2020 mal acabou de chegar e também já é hora de comemorar com os novos calouros e calouras da UFPR e dar as boas-vindas, em mais uma edição do tradicional banho de lama. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, a partir de uma e meia da tarde no Campus Agrárias, que fica na Rua dos Funcionários 1540, no Cabral. Não é possível estacionar nas dependências do Campus e o acesso por outras portarias estará fechado. Você pode chegar ao setor de Ciências Agrárias da UFPR de ônibus. As linhas do transporte público de Curitiba que passam pelo local são Interbarros 2, Ligeirinho Inter 2 e Juve Água Verde. É bom ficar atento. A entrada e saída serão somente pela via principal. Agora, um recado importante. A venda ou o consumo de bebidas alcoólicas estão proibidos. A festa é aberta, então traga a família e os amigos e venha comemorar com a gente. O trote na UFPR é sinônimo de confraternização. Para qualquer caso de abuso e desrespeito, o DCE conta com uma comissão anti-opressões. Você também pode contar com a Pró-Ritoria de Assuntos Estudantis e a Ouvidoria da UFPR, que estarão sempre ao seu lado para quando precisar. Uma infraestrutura especial foi preparada para atender os visitantes. A divulgação das listas com os nomes dos aprovados ficará perto da entrada principal, assim que o resultado for divulgado oficialmente. O banho de lama vai ser realizado ao final do campo, a partir das 2 horas da tarde. Banheiros e chuveiros estarão à disposição dos calouros para que possam se limpar. Bem ao lado do gramado, um palco foi montado para receber bandas e atrações culturais, que irão até as 5h30 da tarde. Ah, e é sempre bom lembrar, que uma ambulância estará de prontidão para atender qualquer incidente. Esforço e dedicação premiados com uma grande conquista. Calouro, seja bem-vindo ao FPR. O momento é de festa e chegou a hora de curtir cada segundo dessa vitória.